Olá, meu nome é Eduardo e hoje a gente vai falar de Something for the Pain do Bon Jovi, uma das minhas músicas favoritas talvez de todos os tempos. Eu gosto muito dessa música e é essa que a gente vai interpretar hoje. A gente já pode começar o vídeo de hoje falando o nome desse rapaz, né? O italiano Bon Jovi. Ah, o italiano Bon Jovi. E aí eles mudaram pra ficar mais americanizado pra Bon Jovi. A gente aqui no Brasil fala Bon Jovi, dá essa abrida, essa abertura no O, mas na verdade é Bon Jovi, dá essa fechada. Então, eles têm esse álbum aí, These Days, que é um clássico da banda e essa música pra mim é uma das melhores deles. A Something for the Pain pra mim é uma aula de composição. Ela tem os elementos que eu gosto na hora de escrever uma música e na hora de escutar uma música. Ela tem a atitude, o jeito cowboy, o jeito country do Richie Sambora e ela tem essa sensibilidade pop e essa habilidade de refrões grudentos que o Bon Jovi tem na hora de escrever uma música. Então, junta os dois e só pode sair esse hit, assim. Quando eu falo com pessoas que gostam de Bon Jovi, geralmente não é essa música que as pessoas mencionam, assim. Mas pra mim, eu adoro. Desde a primeira vez que eu escutei, ela grudou na minha cabeça e até hoje eu tava escutando. Como que eles conseguem criar uma progressão e um refrão tão bom e ela tem todos os elementos, é tudo certinho, quadradinho, onde tem que ser. E ela não deixa de ser uma música excelente. Então, ela segue bem as regras de composição, mas de um jeito bem peculiar, bem feito. Então, ela não precisa... É muito bem gravada. Então, todos os elementos necessários pra se ter uma música bem feita estão presentes na Something for the Pain. Lembrando que esse canal funciona. Você pede uma música aí embaixo nos comentários. Eu traduzo e interpreto. Talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. Eu também supervisiono, traduzo e interpreto trabalhos autorais. Então, tu é um poeta, um compositor, tá escrevendo um texto e quer deixar o teu inglês gringo. Olha aí embaixo na descrição do vídeo que tu pode ver como a gente pode trabalhar junto. Vamos lá pro verso 1, então. Happiness, it's been no friend to me. A felicidade nunca foi a minha amiga, né? Nunca fomos amigos. But forever after ain't what it's all cracked up to be. Aqui ele botou muita palavra pra falar uma frase muito simples, que é o para sempre não é tudo que dizem, né? Mas forever after é o clássico viveram felizes para sempre. Ain't what it's all cracked up to be. Cracked up seria quebrado, descascado, aberto. Mas crack up to be seria te prometeram uma coisa e não é bem isso. Yeah, I had a taste. You wore my fantasy. Sim, eu tive um gosto, né? Tive um gostinho, tive uma provinha. Você era a minha fantasia. But I almost lost my faith when I hit reality. Eu quase perdi a minha fé quando eu me encontrei, né? Quando eu dei de cara na realidade. E aí, cuidado pra palavra faith, que ela é bem difícil de falar, né? Ela tem F e o TH que já tem quase um som de F. Então é faith. Então tu sai com F e termina com TH. É complicado, tem que praticar. Aí a gente vai pro pré-refrão. I don't need no guru to tell me what to do. Eu não preciso de um guru pra me dizer o que fazer. When you're feeling like a headline on yesterday's news. Eu gosto muito dessa frase. Quando você se sente como uma manchete num jornal de ontem. Então essa frase é clássica. Tem muita música que usa essa frase. Mas eu sempre acho ela muito boa. Ser uma manchete num jornal passado. Come on, come on, come on. Venha, venha, venha. E aí a gente entra nesse refrão excelente. Que deve ser muito difícil de cantar profissionalmente. Porque são muitas palavras. Faladas muito rápidas. Numa época em que o Bojovi já cantava num registro bem alto. Então é um refrão dificílimo de se cantar. E de se reproduzir. Então ele é muito interessante. E muito complicado. Então às vezes nem sempre um hit pop é fácil. Às vezes um hit e uma música mais pop. Mais feita pra vender. Ela também tem os seus níveis de complicação. Então ele diz. Give me something for the pain. Give me something for the blues. Something. TH. Tem que tomar cuidado. Língua nos dentes. Me dê algo para a dor. Me dê algo para a dor. Give me something for the pain. Give me something for the blues. Me dê algo para o blues. Para a melancolia. E aí ele vem talvez na frase mais complicada no refrão. Give me something for the pain. When I feel I've been dangling from a hangman's nose. Me dê algo para a dor. Quando eu sentir que eu estive balançando na corda do enforcador. Ou na corda do enforcado. Então quando ele fala isso na música. Ele canta muito rápido. Give me something for the pain. When I feel I've been dangling from a hangman's nose. É tão rápido. É mais rápido que isso até. Então é impressionante a capacidade que ele tem de cantar rápido. Claro, o inglês é a língua nativa dele. Mas para nós é muito difícil de falar isso rápido. Em uma velocidade. Ainda mais cantando no tom que ele acerta. E com toda a intensidade. Toda essa felicidade desse refrão. É uma baita música. Eu amo essa música. Defendo. Pode parecer meio clichê. Ela não tem uma letra muito poética. Às vezes eles até usam uns clichêzões. Tipo a forca e tal. Mantendo o tema cowboy. Se era a manchete do jornal que já passou. Então são vários clichês que eram muito usados nas músicas. Mas ela não deixa de ser uma música muito boa. Então ele vai e diz. Give me shelter from the rain. Aí falando give me shelter. Uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos também. E aí o Bon Jovi. Ele gosta de fazer referências a outras músicas. Mas aqui eu acho que ele não está fazendo. Mas ele acabou de falar a palavra give me shelter. E me remeteu a Rolling Stones. Então me dê proteção da chuva. Give me something I can use. Me dê algo que eu posso usar. To get me through the night. Make me feel alright. Something like you. Então me dê algo que eu posso usar. Para me fazer sobreviver essa noite. Me sentir melhor. Make me feel alright. Something like you. Alguma coisa como você. Quem disse que não é poesia? Hip-pop também pode ser poesia. Então aí. Clichezão. Meio anos 90. Mas não deixa de ser um clássico. Não deixa de ser uma música muito legal. E aí a gente vai para o verso 2. Loneliness has found a home in me. A solidão achou uma casa em mim. My suitcase and guitar are my only family. A minha mala. A mala onde eu guardo os meus pertences. E a minha guitarra. São a minha única família. Então aí a clássica imagem. Principalmente nos anos 90. O cowboy solitário. Com sua malinha e sua guitarra. O lobo solitário. I've tried to need someone like they needed me. Eu tentei precisar de alguém como eles precisavam de mim. Well, I opened up my heart. But all I did was bleed. Então eu abri o meu coração. E tudo que eu fiz foi sangrar. Aí deixando literal essa ideia de se abrir para alguém. Então o lobo solitário querendo se abrir para alguém. E aí ele viu que tudo que tinha no coração não era amor. Era só sangue. Olha só. É um clichêzão. Mas eu gosto demais dessa letra. Então não peça desculpas. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa. E quem gosta de música legal também não precisa pedir desculpa. Esse bom jovem é muito legal. E aí ele entra no pré-refrão. I don't need no lover just to get screwed. Eu não preciso de um amante. Só para ser ferrado. Screwed é apertar o parafuso. Screwed. Mas get screwed seria se ferrar, se deu mal. They don't make a bandage that's going to cover my bruise. Eles não fazem um bandage, um curativo. Que vai tapar o meu machucado. O meu hematoma. Então... Aí um clichêzaço, né? Não fazem um bandage que vai curar o meu hematoma. Mas tá lá o Bon Jovi. Eu aceito. Tudo bem. Come on, come on, come on. Vamos lá, vamos lá, né? Vem pra cá. Vem, vem, vem. E aí ele entra no refrão. Give me something for the pain. Give me something for the blues. Give me something for the pain when I feel I've been dangling for my hangman's noobs. Bah, não tô nem perto do tom. Não sou cantor. Mas é muito rápido. E esse refrão é demais. Então não tem problema nenhum. Não se repete. Vamos pro verso 3. Aqui tá escrito como verso 3, mas na verdade é uma ponte. Então aqui na ponte do som ela é muito bem construída. Porque eles usam uma técnica que quando é feito errado, ela fica muito feia. Mas nesse caso ela foi muito bem feita e deu muito certo. Que é usar duas vozes cantando coisas diferentes ao mesmo tempo. E como eles têm essa influência cowboy, essa influência country, as harmonias são fantásticas. Então tu tem três vozes fazendo três acordes diferentes e três notas diferentes. E elas se complementam tão bem. Então eu vou falar o que uma voz diz e depois eu digo o que a outra voz tá falando. Pull me under through my veins to a place where I feel no pain. Me puxe para baixo, né? Ou seja, me acolha, né? Vem, me leve pra algum outro lugar. Me tire desse lugar onde eu estou agora. Through my veins. Através das minhas veias para um lugar onde eu não sinto a dor. E aí a outra voz vem dizendo Help, I'm falling. Me ajude, estou caindo. Be the pillow under my head. Cover me when I'm in your bed. Seja o travesseiro por debaixo da minha cabeça. Cover me when I'm in your bed. Me cubra quando eu estiver em sua cama. E aí a outra voz fala Night is calling. Então a outra voz tá sempre rimando, né? Então ele diz Me ajude, estou caindo. A noite agora está chamando. Então ele tá simplesmente se preparando pra dormir. Mas ele quer uma companhia. Não quer dormir sozinho. Take me higher than I've ever been. Take me down and back again. Me leve o mais alto que eu já estive. Me puxe pra baixo. Mas me leve de volta, né? Me suba mais uma vez. E aí a voz complementa Feels like I'm flying. Parece que estou voando. Come to me. Be my disguise. Open your coat. Let me crawl inside. Eu gosto muito dessa frase. Venha para mim. Seja o meu disfarce. Abra o seu casaco e me deixe rastejar para dentro. Me deixe entrar no seu casaco, né? O seu mundo, né? Na verdade, o casaco é simplesmente um símbolo de proteção. Mas é entrar no mundo dessa pessoa, né? Então abre o seu casaco, né? Tu tá abrindo, mostrando o teu peito e ele quer entrar para dentro do peito dessa pessoa, né? E aí a segunda voz diz Christ, I'm dying. Cristo, eu estou morrendo. E aí ele termina com Come on, come on, come on. Vem, vem, vem. Give me something for the pain. Me dê algo para a dor. E ele volta pro refrão. Eu acho essa música simplesmente fantástica. Tem todos os elementos para se fazer um hit, um clássico. Eu lembro de assistir o clipe, até na MTV, que era... O clipe é horrível. É um guri numa loja de CD e tal. E aí ele fica escolhendo um disco e ele põe o disco do Bon Jovi para tocar. E aí a banda aparece na TV da loja. É um clipe totalmente anos 90 e é horrível. Até na época eu achava horrível o clipe, mas eu assisti tantas vezes e eu tenho uma nostalgia por ele. Essa música é fantástica. Não tem muito mais inglês para falar dela, né? Já terminou a letra. Mas o que você acha de Bon Jovi? Gosta dessa banda? Gosta dessa música? Tem alguma tradução melhor para essa letra? Quer pedir uma letra? Deixa aí embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa aí embaixo. Meu nome é Eduardo. Esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa. Tchau. 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 Tchau.